Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora e vou estar com vocês hoje na nossa mentoria em grupo, que a gente tem agora alguns alunos participando especificamente para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante no processo seletivo para o exterior, que são as atividades extracurriculares. Então, primeiro, queria agradecer a presença de todos e todas, espero que vocês saiam daqui com alguma informação a mais sobre esse assunto e tenham mais confiança em relação às atividades extracurriculares. Bem, antes da gente começar, queria também já trazer para vocês alguns dos próximos eventos que estão previstos. No dia 15 a gente vai falar sobre o programa de candidatura, no dia 17 de provas internacionais e no dia 23 a flexibilidade acadêmica, especificamente das faculdades americanas. Então, quem tiver interesse nesses três assuntos, já podem se inscrever aqui no nosso link, no nosso chat para vocês participarem. Também antes da gente começar a nossa apresentação, aqui eu trouxe uma forma muito rápida e simples de vocês terem um primeiro contato daqui para fora, um diagnóstico inicial conosco, que é a nossa análise de perfil. Então, vocês com poucas informações, preenchendo essas informações, vocês conseguem ter uma análise nossa do perfil e potencial do estudante para esse projeto. Então, eu estou colocando aqui no nosso chat também esse link direto e também vou colocar o link do nosso calendário de atendimentos, onde vocês também podem marcar um dia e horário, uma conversa de 30 minutos, quando é que para fora, totalmente gratuito e tirarem suas dúvidas específicas, individualmente. Então, aqui no nosso chat, vocês podem acessar tanto o nosso calendário, para agendarem uma conversa de 30 minutos conosco, ou realizarem a nossa análise de perfil e, por lá, terem um feedback nosso em relação a esse projeto de estudar fora também. Então, vamos lá. A principal pauta da noite hoje, a gente vai falar sobre esses três principais pontos. Vou fazer uma rápida introdução, primeiro, da daqui para fora, para quem ainda não nos conhece. Segundo, a gente vai falar do processo seletivo em si, como que as faculdades avaliam, os candidatos. E a terceira e última pauta, que é a principal, como que funcionam as atividades extracurriculares, como é que elas são avaliadas pelas universidades no exterior e como desenvolvê-las. Quais são as principais dicas que a gente tem para os nossos alunos nessa jornada de atividades. Então, vamos lá. Primeiramente, vou fazer essa rápida introdução da daqui para fora para vocês. Daqui para fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós. Mais de 880 milhões de reais em bolsas. Ou seja, a parte financeira é uma grande área de expertise que nós temos, nada aqui para fora. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Temos uma equipe muito grande, a gente tem muito conhecimento, muita troca de conhecimento, mas ao mesmo tempo o trabalho é muito individualizado. Então, na daqui para fora nós setorizamos a nossa equipe sempre em times acadêmicos, onde cada time cuida de um estudante. Então, são sempre times multidisciplinares com mentores específicos para cada área. Em termos de países e atuação, daqui para fora hoje atua em diversos países. Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que ainda são os três principais países de procura, de interesse dos nossos alunos. E também algumas faculdades da Europa em que nós conseguimos mapear cursos e graduações em inglês. São aproximadamente 40 faculdades mapeadas. Então, hoje os alunos que têm também interesse na Europa, nós conseguimos ajudar e orientar nesse processo também. Aqui vocês podem ver algumas das principais universidades que os nossos alunos foram aprovados. É importante a gente frisar também que a daqui para fora não tem convênio com nenhuma universidade. A daqui para fora trabalha sempre de acordo com o perfil de cada aluno, para que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. Esse sempre é o grande objetivo no final. E falando dos últimos três ciclos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30, que os nossos alunos foram aprovados nas faculdades americanas. Então, muito para mostrar que todo o ciclo e os ciclos mais recentes, a gente tem conseguido esses resultados de alto nível, assim como na Europa e no Canadá também. Algumas das principais aprovações dos nossos alunos, essas aprovações mais seletivas. Então, de novo, para mostrar que todo ciclo, todo ano, a daqui para fora tem alunos aprovados nas principais universidades, as faculdades mais seletivas no exterior. Mas assim como cada aluno, o trabalho vai ser sempre de acordo com o que é melhor para cada um. Então, o objetivo final é que a gente viabilize e realize esse projeto de acordo com o potencial, perfil e orçamento planejado de cada família. Bem, falando ainda de Europa, aqui eu trouxe também algumas faculdades a mais que os nossos alunos foram aprovados. A Europa tem sido um lugar que muitos alunos estão procurando, buscando. Então, a gente tem ampliado cada vez mais o leque de opções. Aqui vocês podem ver algumas outras faculdades de aprovação na Europa. Bem, antes de a gente entrar agora na terceira pauta, que é a principal da noite de falarmos das atividades extracurriculares, primeiro vou passar pelo processo seletivo para a gente primeiro contextualizar aonde que essas atividades extracurriculares são avaliadas pelas universidades. Primeiro, como vocês podem ver aqui, as faculdades no exterior avaliam os candidatos e candidatas em diferentes frentes, em diferentes modos. E a primeira frente que as faculdades avaliam é a parte acadêmica. E a parte acadêmica é composta por dois fatores, notas e provas. As notas da escola, ou seja, o histórico escolar desse estudante ao longo de todo o ensino médio, que começa no nono ano e vai até o último ano do ensino médio. E as provas, que dependendo do país, a gente orienta o aluno para ter um preparatório específico para aquela prova. A principal é o SAT, que é uma prova de inglês e matemática. Essa prova é principalmente exigida pelo processo dos Estados Unidos. E as provas de proficiência também. A prova de proficiência do TOEFL, do WILDS, do Duolingo, Cambridge. Tem algumas faculdades que vão ter um leque de opções de provas de proficiência para poder cumprir essa exigência como estudante internacional. O ENEM também vai ser uma exigência acadêmica para quem tem currículo brasileiro e pretende aplicar para as faculdades do Canadá e da Europa. Então, se você estuda em uma escola brasileira, de currículo brasileiro normal, se você tiver interesse em se candidatar para o Canadá e Europa, precisa fazer também o ENEM. E, para fechar, as provas específicas. Isso aqui dependendo das faculdades na Europa. Na Europa tem uma variação dependendo do país, do curso e da área de interesse do aluno, tendo uma prova específica daquela universidade. Isso varia muito de lugar para lugar, de país para país, de faculdade para faculdade. Então, realmente, isso é específico do processo europeu que, no ano da candidatura, a gente avalia, dentre as faculdades da Europa, do candidato ou da candidata, se vai ter alguma prova específica a mais ou não. Mas, além disso, as faculdades também vão avaliar a parte pessoal. As cartas de recomendação de dois professores e um coordenador. As atividades extracurriculares. Justamente esse é o principal ponto que a gente vai falar já já. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Então, essa parte pessoal também é um quesito importante de avaliação. E esse ponto, as faculdades, é onde elas conseguem avaliar o quesito mais pessoal, mais íntimo, mais no detalhe de cada aluno e cada candidato. E aí, na parte extra, algumas faculdades fazem também entrevistas com os representantes das faculdades e o portfólio, que é o portfólio artístico para quem tem interesse nas artes. Então, se você é um aluno que vai se candidatar, tem interesse em se candidatar para uma faculdade das artes, como cinema, teatro, moda, arquitetura, você vai precisar construir um portfólio artístico também. Então, nesse ponto, o aluno tem um mentor, uma mentora de portfólio para poder dar esse direcionamento artístico também. Bem, olhando todos esses requisitos, o primeiro ponto é que o primeiro filtro é o filtro acadêmico, mas depois disso o filtro pessoal também é considerado. Então, a primeira questão, o primeiro ponto que as faculdades avaliam os alunos, candidatos e candidatas é a parte acadêmica. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma faculdade, ela recebendo 25 mil candidatos naquele ciclo, desses 25 mil candidatos, ela vai ver se o aluno se enquadra ou não nos requerimentos acadêmicos. Na composição das notas da escola com as provas, seja o SAT, provas de proficiência ou provas específicas também. Se o estudante cumpre essa exigência acadêmica, aí esse aluno vai ser avaliado nos requisitos pessoais, que é justamente onde a gente entra na nossa análise aqui sobre atividades extracurriculares, cartas de recomendação, redações, entrevistas e tudo mais. Mas aqui é onde a gente vai avaliar a parte realmente pessoal. Então, o que vocês podem ver aqui a partir disso? Que nesse segundo filtro pessoal, todos os alunos, academicamente, vão ser muito parecidos, porque eles passaram pelo primeiro filtro acadêmico. Então, é aqui onde cada aluno pode trazer o seu diferencial, quem realmente tem a cara da faculdade ou não. Então, essa é a importância de uma boa construção de atividades, de cartas, de redação e etc. Depois que o aluno passa para essas notas, para esse filtro pessoal, esse aluno depois vai passar para o que a gente chama de comitê de análise final, onde a faculdade já vê se o aluno, aí esse aluno já tem os dois requerimentos, o acadêmico e o pessoal. E aí, esses comitês, eles avaliam, de fato, quem daqueles alunos que cumprem essas exigências, quem, de fato, vai ter a aceitação final. Então, é muito importante de quem está assistindo aqui a gente ver que realmente o primeiro filtro é o acadêmico. Então, não é algo que a gente precisa desconsiderar num processo seletivo para o exterior, porque alguns alunos caem muito nesse erro em priorizar muito projetos e atividades extracurriculares e deixam de mão a parte acadêmica, deixam de mão em se dedicarem na escola, tirar boas notas, fazer boas provas. Então, por isso que é importante de um aluno se dedicar primeiro na parte acadêmica, ir muito bem tanto na escola quanto nas provas, para que depois as atividades extracurriculares sejam bem construídas. Então, vamos lá nelas, em relação ao que elas são efetivamente. Então, de novo, o primeiro filtro é o acadêmico. Nunca tirar isso em mente. Para que depois a gente entre aqui e comece essa construção de atividades extracurriculares. Então, primeiramente, o que elas são? As atividades extracurriculares, nada mais é, o próprio nome já diz, tudo que o estudante faz fora da sala de aula. Então, podem ser das mais variadas atividades. As Olimpíadas, trabalho voluntário, estágios, programas de férias, as artes, esportes, pesquisa, simulação da ONU. São muitas variáveis, muitas diferenças que podem ocorrer de atividades extracurriculares. Então, alguns alunos acham que precisa fazer um esporte, precisa fazer uma arte. E não necessariamente. Aquilo que, na verdade, tem a ver com o seu perfil, com aquilo que te interessa, com aquilo que você gosta de fazer, é o que vai ser o melhor para você. Então, não existe um checklist, não existe uma pré-determinação de atividades extracurriculares que esse aluno tem que cumprir, necessariamente, mas existe todo um leque possível. Então, o aluno pode realmente fazer o que for que realmente tenha a ver com o seu perfil. E aí, por que elas são importantes? Primeiramente, porque traz todos os seus interesses, habilidades, suas realizações fora da escola, te coloca numa posição, além da parte acadêmica, os ademistas, às vezes, eles podem também te conhecer além das suas notas, então conhecem muito a sua parte pessoal, o seu comprometimento, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, o quanto as atividades extracurriculares, elas precisam também estar relacionadas a compromisso, a envolvimento e engajamento, de preferência. Então, se o aluno realmente não fez isso ao longo de todo o trabalho, é importante ter isso em mente para começar o quanto antes, se possível. Além disso, as faculdades, elas conseguem haver nas suas atividades extracurriculares prévias, o que ou como talvez você possa contribuir no próprio campus universitário. Então, é algo que elas também buscam, entender que tipo de atividades o aluno fez, se envolveu, e talvez até o que a faculdade está buscando naquele ano. Se o aluno se envolveu muito, por exemplo, em trabalho social, em trabalho voluntário, se é algo que a faculdade busca e procura, talvez pode ser algo que ela priorize também na diferenciação daqueles alunos que estão naquele segundo filtro, que tipo de atividade você fez e se é realmente o que a faculdade está buscando naquele ano. Além disso, traz experiências e histórias que muito do que você vai colocar e descrever nas redações vão estar dentro desse contexto das atividades, dos seus desafios, aquilo que você fez, os seus accomplishments de fato. Então, as redações vão ter muita relação com as atividades extracurriculares. E, no final das contas, o que a gente vê, além desse projeto de estudar fora e de candidatura para o exterior, se envolver e se engajar em atividades extracurriculares ao longo do seu ensino médio, vai ser algo muito legal e importante e muito agregador para o seu futuro, independente da decisão final, seja ir para fora ou não. Vai tornar você uma pessoa mais madura, mais interessante, independente da sua jornada futura, seja ficando aqui no Brasil ou indo para fora efetivamente. A gente vê o quanto os alunos se desenvolvem ao longo do ensino médio daqueles que realmente se engajam e conseguem se desenvolver em termos de atividades e projetos. E aí, como é que essas atividades são avaliadas? Primeiramente, quanto tempo, de novo, aqui o compromisso e o comprometimento. Quanto tempo você se dedicou, por quanto tempo você se envolveu, qual foi o seu papel naquilo, qual foi o nível de engajamento. Você criou um projeto próprio, você participou e depois foi galgando, outras posições. Você realizou alguma coisa com aquela atividade. Qual foi o impacto da sua atividade efetivamente? Foi uma atividade local no seu condomínio, na sua escola, no seu prédio, no círculo dos seus amigos, na sua cidade, no estado. Então, o quanto isso foi impactado, o quanto isso impacta outras pessoas. Isso é muito importante para as faculdades. Como é que elas são também relacionadas às áreas de interesse e planos futuros para a faculdade. Isso aqui é o que a gente também vê, que muitos alunos acham que necessariamente as atividades têm que estar ligadas ou relacionadas ao seu curso ou área de interesse. Sim, de preferência, talvez uma ou duas, mas não precisam ser todas, necessariamente. Mas se você tiver alguma coisa que correlacione a sua área de interesse à sua atividade, por exemplo, se você pretende fazer um curso de engenharia na faculdade e durante o seu ensino médio, uma das principais atividades extracurriculares que você fez foi se envolver muito em Olimpíadas Acadêmicas de Matemática e de Física, isso claramente demonstra uma habilidade e um interesse em fazer engenharia lá na frente. Porque você se envolveu e se engajou em algo que tem totalmente a ver com esse interesse futuro. E além disso, de novo, voltando na parte de redação, o que você aprendeu, as experiências que você teve, como é que você evoluiu, quem você se tornou depois das atividades, das experiências e que vão estar muito relacionadas às suas redações, que fazem parte da aplicação também. Então aqui tudo vai estar muito correlacionado, o quanto você fez, se envolveu e quanto isso vai ser colocado e como você vai colocar isso também na sua aplicação. E aqui alguns pilares que a gente trouxe pensando nesse currículo forte e nesse desenvolvimento de atividades extracurriculares. Primeiro, seja você. Faça aquilo de fato que você goste, que você tem interesse, que você seja bom naquilo. Se dedique, tenha compromisso, comprometimento, coloque na sua agenda, priorize isso. Então, antes de se comprometer, faça essa primeira análise, essa autoanálise daquilo que de fato te interessa, porque você automaticamente fazer algo que você goste, você muitas vezes vai colocar tempo naquilo sem problema nenhum. Se você fizer alguma coisa que não tenha muito a ver com você, porque o seu amigo ou sua amiga está fazendo, talvez você não tenha um compromisso muito grande. Então, por isso que é importante o primeiro pilar, você fazer algo que realmente você goste. De preferência, ao se comprometer, comece a buscar novos desafios ou fazer uma liderança em alguma parte do seu projeto, criar, liderar, algo nesse sentido. Também busque prêmios, reconhecimento, competição, se for possível também. E olhe os impactos que essas atividades estão causando ao seu redor. Quantas pessoas, quais regiões, o quanto isso tem modificado o meio em que você atua. E coerência, de preferência, ter uma ou duas atividades ali que tenham essa coerência com o seu futuro. Então, se você pretende fazer alguma área, tenha em mente em se envolver, se desenvolver em alguma atividade que justifique, ou que realmente tenha um link com aquilo que você pretende para o seu futuro também. Seja diretamente ou indiretamente. Como eu trouxe aqui o exemplo de Olimpíadas de Física e de Matemática para quem pretende fazer um curso de Engenharia, por exemplo. E aqui a gente trouxe alguns exemplos para também ilustrar e, na verdade, motivar alguns dos nossos alunos. Então, um aluno nosso, por exemplo, ele criou um projeto de treinamento de basquete para crianças carentes na sua cidade. Então, é alguém que... Era um aluno que já gostava de basquete, já jogava basquete por conta própria e queria fazer a faculdade de empreendedorismo, de negócios, e decidiu que começaria o seu primeiro negócio na sua cidade, fazendo esse projeto social para crianças carentes em basquete. Então, isso foi uma baita experiência já para esse aluno durante o ensino médio e que, com certeza, teve essa coerência, inclusive, com o curso que ele queria fazer na faculdade posteriormente. Já uma outra aluna nossa, que tinha mais um viés acadêmico, se desenvolveu e foi premiada em diversas pesquisas de neurociência. Então, era uma aluna muito mais voltada para a área acadêmica, por exemplo. O nosso outro aluno, o Pietro, foi vice-presidente do Grêmio Estudantil, representante de classe. também fez trabalho voluntário em lares de crianças que estão em disputa judicial. Então, era um aluno muito engajado socialmente e com um espírito de liderança muito grande, já que ele também estava envolvido no Grêmio Estudantil. Um outro aluno nosso criou um programa de empreendedorismo para jovens, que começou no Nordeste e depois se espalhou para todo o Brasil. Um outro aluno começou um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola. Essa é uma história também muito legal, porque era um aluno que, já durante o ensino médio, já conhecia um pouco do mercado financeiro, já investia por conta própria, já tinha esse certo domínio, vamos dizer assim. E, ao longo do ensino médio, como a gente começamos a trabalhar com ele, ele viu que os funcionários da escola dele, onde ele ficava muito tempo do seu dia a dia, porque ele tinha um carinho muito grande, não tinha a menor noção, nem metade do que ele já conhecia sobre mercado financeiro e finanças básicas pessoais. Então, ele decidiu que queria ajudar aquelas pessoas na escola onde ele já ficava, já estaria lá de qualquer forma. Então, ele desenhou esse projeto, levou para a escola, trouxe a ideia, a escola comprou, gostou do assunto, do projeto e foi ele lá tocar tudo. Recrutou alguns outros alunos para ajudá-lo em outras frentes que ele não combinava muito, por exemplo, a parte de marketing, de design gráfico para fazer um material bonitinho. Então, foi muito legal porque ele teve muitos aprendizados e isso foi um projeto ao longo de alguns períodos, de alguns meses, quase dois anos de trabalho. E foi uma baita história que ele colocou na application lá na frente. Um outro aluno nosso escreveu um livro sobre astrofísica, para que os jovens pudessem entender mais sobre ciência. Um outro aluno nosso fez trabalho voluntário em pesquisas científicas da USP e um estudante nosso aqui, mais voltado para as artes, já atuava como diretor, era ator e diretor, inclusive, em algumas das suas curtas-metragens. Então, para quem é da área artística, essa parte de atividade extracurricular está relacionada à construção do seu portfólio artístico é fundamental. E aqui um roadmap para vocês terem em mente por onde começar. Para quem ainda não começou, não sabe o que fazer, como é que eu faço, aqui a gente trouxe algumas dicas. Primeiro, de novo, faça algo, primeiro, que tenha a ver com você, com aquilo que você gosta, com aquilo que te interessa. Comece pequeno, nem que for alguma coisinha, mas comece. Não fique com medo, não fique, às vezes, muito pensando demais ou ponderando muito. Começa, começa uma atividade, não deu certo, vai para outra, vai para outra, até você achar aquilo que realmente você se engaje. Se tempo for um problema, organize-se, é importante priorizar, colocar isso na sua agenda. Use seu networking, converse, é importante você conversar com as pessoas ao seu redor, sejam os professores, coordenadores, seus pais, tio, tia, amigos dos pais, que você talvez tenha uma relação melhor. Então, se você está pensando em fazer alguma coisa, alguma atividade, ou quer fazer, não sabe nem por onde começar, pergunta para quem está do teu lado, quem está ali no seu dia a dia, trazer alguma ideia, alguma sugestão, inclusive, para você. eu acho que esse é um momento também muito importante de resiliência e sair da sua zona de desconforto e entrar em contato com essas pessoas que realmente podem te ajudar. Por incrível que pareça, e muitos alunos às vezes ficam com esse medo, as pessoas gostam de ajudar umas às outras, principalmente jovens. Então, se você está trazendo isso como desejo, iniciativa, tenho certeza que o seu professor, seu coordenador, seu mãe, seu pai, seu tio, sua tia, vai poder te ajudar e vocês vão poder chegar juntos algumas soluções e algumas alternativas. não tenha medo de errar, o mais importante é começar essa jornada, a gente trouxe alguns exemplos de projetos, mas tiveram vários erros, vários desafios durante a jornada, e é isso que conta no final das contas. E converse com a gente, as atividades curriculares, inclusive, há um principal pilar de trabalho que daqui para fora a gente desenvolve com os nossos alunos, principalmente durante o nono, décimo e décimo primeiro ano, ou seja, nono, primeiro e segundo ano no ensino médio, esse é o principal pilar de trabalho com os nossos alunos também. Pensando nesse sentido, como é que nós realizamos essas atividades, esse desenvolvimento das atividades extracurriculares com os nossos alunos. Então, primeiro, a pergunta que a gente faz para os alunos quando eles começam essa fase de atividades, é se o aluno, o que o aluno faz? Se o aluno faz muita atividade, a estratégia é uma. Se o aluno faz pouca atividade, a estratégia vai ser outra. Então, se o aluno faz muita atividade, o primeiro ponto que a equipe de preparação atua com o aluno é saber, ok, como é que está essa gestão do tempo. Essa atividade, se ela está tirando o seu tempo da escola, tirando o seu tempo de preparação para a prova, como a gente falou anteriormente, uma coisa não pode sobrepor a outra. Então, fazer uma organização, uma gestão desse tempo desse estudante. Quanto tempo você tem que ser dedicado? Qual é a prioridade das atividades? Tem alguns alunos que fazem muitas atividades que têm atividades que não vão ter nenhuma relevância no final das contas, o que não contribui muito para aquela application. Então, talvez seja melhor colocar essa atividade que o aluno está fazendo mais para frente, quando esse aluno tiver mais tempo e quiser se desenvolver naquele aspecto. e qual que vai ser o peso e o potencial no final desse projeto, no processo seletivo em si. Então, fazer essa gestão de tempo e nessa priorização, o que é importante, quanto tempo você vai se dedicar e quais são as atividades prioritárias é fundamental. Agora, se o aluno não faz nenhuma atividade ou faz pouca atividade, primeiro é buscar novas atividades, fazer um trabalho de autoconhecimento, quais são os interesses, as paixões desse aluno, quais são as oportunidades que existem, checar com o aluno, o que a escola oferece, o que esse aluno já fez, o que não fez, o que gosta de fazer, fazer um trabalho de lista dessas universidades e, a partir daí, avaliar quais seriam as principais estratégias ou as possibilidades dentro do perfil desse estudante. E aí, sim, chegarmos nas melhores atividades com o melhor potencial para cada um. Então, não adianta fazer muita coisa e não ser relevante, não adianta também fazer pouca coisa e não começar nunca. O ideal é chegarmos num equilíbrio óptimo, que é o aluno se envolver em atividades relevantes, sem prejudicar o seu tempo, numa boa gestão de tempo como escola, com provas, e que essas atividades sejam realmente relevantes no final do processo todo de candidatura e que contribuam muito para uma boa aplicação. Então, esse é um principal ponto, pilar de trabalho que a gente faz esse desenvolvimento com o aluno. Olhando essas atividades extracurriculares com potencial, aí, depois, é trabalhar na evolução disso, nas oportunidades de evolução, qual o plano de ação, o acompanhamento, como é que está o impacto dessa atividade, se o aluno está se desenvolvendo ainda mais ou não. Então, é um trabalho que vai sendo contínuo e sobreposto e evoluindo, acompanhando essa evolução desse estudante nesse desenvolvimento. Algumas dicas também que a gente trouxe aqui para vocês. Primeiro, pense em algum problema, necessidade que você vê ao seu redor. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Busque resolver uma dessas necessidades ou problemas. Importante que seja alguma coisa que você realmente goste. Por exemplo, olhando essas dicas aqui, trazendo um exemplo bem real de uma aluna minha que eu acompanhei. Era uma aluna que ela gostava de ler muito. Ela era uma frenética de leitura. Lia dois, três livros por mês. Então, e ela viu que na escola dela tinham algumas outras amigas, alguns outros alunos que também gostavam de ler como ela. E ela pensou que talvez pudesse ser legal criar um grupo ali de apoio, de ajuda, de alunos que gostavam tanto de leitura e trocassem ideias sobre algum livro em comum. Então, ela criou o que a gente chama de Book Club, um clube do livro na escola. E ela era a presidente, ela que tocava aquele clube. Ela, obviamente, antes levou essa ideia para a coordenação, para a direção, apresentou qual seria a proposta, como seria feito, os dias, horários, sala e tudo mais, toda a parte burocrática, vamos dizer assim. E aí, quando ela começou, foi ela que tocou e foi uma maravilha, porque já era uma coisa que ela gostava muito de fazer, e aí ela trouxe outros alunos para falarem, para conversarem, trocarem mais ideias sobre diversos livros. Então, algo bem prático aqui para vocês. Além disso, as oportunidades que existem fora da escola também, algo que é daqui para fora, nós temos hoje uma biblioteca com dezenas de projetos e atividades super relevantes, que a gente identifica e pode trazer isso para os nossos alunos durante o desenvolvimento de atividades extracurriculares, desde as Olimpíadas, trabalho voluntário, clubes de debates, concursos, inclusive muitos dos nossos alunos que criam seus projetos próprios, autorais, a gente também faz todo, coloca esses projetos no nosso Instagram, ajuda os alunos para interagirem, construírem juntos esse networking. Então, aqui tem alguns projetos só para ilustrar para vocês. E aqui também trouxe algumas ilustrações desses projetos que alguns dos nossos alunos criaram, e aí podem recrutar outros alunos que estão daqui para fora também. Então, um ótimo círculo de apoio, de suporte entre projetos. Então, aqui só para ilustrar para vocês alguns deles. Então, são os mais diversos perfis, nichos, foco de interesse, e esse é um grande trabalho que a gente desenvolve com os nossos alunos durante o nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, nono, décimo e décimo primeiro ano para os nossos alunos. E aí, de uma forma bem macro, para fechar aqui a nossa conversa de hoje, como é que funciona o nosso trabalho em termos de planejamento e preparação, o nono, décimo e décimo primeiro, primeiro e segundo ano do ensino médio, é uma fase que a gente chama de preparação, que o cerne central é justamente esse, é o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os nossos alunos. Além disso, existe um acompanhamento acadêmico também com esses alunos, ter certeza que esses alunos estão mantendo boas notas, estão fazendo um bom plano de provas, tem um curso de SAT no programa também, conosco, então esses alunos se preparam, dentro e para fora, para fazer a prova do SAT. O grande objetivo aqui é que esse estudante chegue muito bem para a candidatura, que é o último ano do ensino médio, feito e construído uma boa, um bom projeto de processo seletivo. aí a gente parte para a parte executiva durante a candidatura, que é definir, selecionar as faculdades, trabalhar nas redações, os textos específicos, cada aluno tem um mentor específico de redação e o preparo dessas aplicações. E ao longo dos quatro anos, enquanto o aluno estiver no exterior, a gente continua dando apoio e suporte também, o nosso vínculo não termina no dia do embarque. E aqui para fechar alguns exemplos reais dos nossos alunos que começaram na fase de preparação e se desenvolveram nesse requisito das atividades extracurriculares, como a gente falou aqui, como é que foi essa transformação de desenvolvimento de projetos. O Guilherme, por exemplo, que começou o trabalho como representante de turma e gostava de basquete, quando chegou para a candidatura às atividades e projetos que tinha realizado, fez um projeto autoral para pequenos negócios, foi fundador do Clube de Debate da ONU para a escola, fundador e colunista do Jornal da Escola, fez estágio na prefeitura, então isso aqui foi só um pouco dessa curva de crescimento. A Marina era uma atleta de vela, participava de Olimpíadas e também era do Conselho de Classe e ao longo da preparação conosco ela se desenvolveu muito e aí chegou na candidatura com novas atividades como o Clube de Robótica, estágio no hospital, projeto de educação, escolas públicas e projeto de empoderamento feminino também. E por último aqui a Isabela, quando começou era uma atleta de tênis, fazia ação social na escola, também fazia dança e chegando na candidatura criou um projeto autoral, isso fez parte do programa de preparação com ela, estágio em agência de publicidade, fez monitoria também para arrecadação de fundos para ONGs e participou bastante das simulações da ONU. E aqui no final vocês podem ver os resultados de cada um desses alunos. de novo é algo que a gente consegue tirar o melhor de cada aluno nesse desenvolvimento de projetos, atividades, trazendo sugestões, recomendações, motivando, orientando, avaliando o que esse aluno pode fazer dentro da escola, fora da escola, o que realmente cabe para cada um para que esse estudante chegue, o grande objetivo é que chegar muito bem na candidatura e aí terceiro ano para uma boa aplicação. Então cada aluno quando entra no programa conosco vai ter uma equipe de quatro mentores onde o primeiro mentor ou mentora é de preparação, que é essa primeira fase que a gente falou de desenvolvimento de atividades extracurriculares. Então na primeira fase de preparação, nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, o principal objetivo da primeira mentora ou mentor é desenvolver o aluno nas atividades extracurriculares, assim como outros assuntos e desenvolvimento que vai sendo acompanhado também. E aí quando o aluno chega na candidatura, esse aluno vai trabalhar em outras frentes, com o estrategista, na pesquisa, seleção, definição de faculdades, com mentor de redação, nos textos, então todas as redações são feitas junto com mentor de redação, corrigidas, direcionadas, então são trabalhadas com mentor de redação e a última orientadora é a orientadora de application que cuida de toda a documentação, operação, prazos, pré-requisitos, toda a parte de gestão do envio e preparo das candidaturas para uma especialista em application. Além disso, dentro daqui para fora nós temos o nosso próprio curso preparatório de SAT, então os alunos têm professores especializados em inglês, matemática, professores que tiram dúvidas, então é um curso super completo para o SAT, que geralmente os nossos alunos estão realizando esse curso ao longo do segundo ano do ensino médio, ou seja, ao longo do décimo primeiro ano para quem está no currículo internacional. E para fechar, ao longo do trabalho nós temos também uma psicóloga que dá suporte para os alunos e famílias, o que a gente vem acompanhando essa demanda para os alunos terem um apoio também emocional durante toda a jornada. E também, daqui para fora nós temos um departamento de escolas, onde a gente atua muito em parceria com as escolas, então tanto dando suporte para a escola na orientação de profissionais, trabalhando juntos, ter a melhor opção possível, então é algo também que a gente vem atuando e trabalhando junto com escolas parceiras. E agora, para a gente fechar, só para relembrá-los dos próximos eventos que vão acontecer no dia 15, 17 e 23, programa de candidatura, provas internacionais e a flexibilidade acadêmica das universidades dos Estados Unidos. E de novo, aqui o nosso link para a nossa análise de perfil, para quem quiser, está no nosso chat também e também o nosso link de atendimento que também está no nosso chat para vocês acessarem. Podem entrar por lá e marcarem uma conversa conosco. Então, vou abrir agora para perguntas e dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, podem colocar aqui no Q&A ou no chat que eu tento responder ao máximo possível. Acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta ou dúvida. Estou terminando o meu terceiro ano, já é tarde para começar a application? Tarde, assim, para algumas faculdades sim, para outras não. Então, a gente tem que entrar no detalhe sobre os seus objetivos e o que você está buscando. Tem alguns deadlines que acontecem agora, em outubro, por exemplo, outubro e novembro. Então, para essas faculdades não tem como mais, mas podemos avaliar. Nossa turma ainda está aberta para agosto de 25. Então, entra em contato com a gente. Vou colocar aqui o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para a gente entrar, saber exatamente o que você está buscando, quais são os seus objetivos e aí marcar uma reunião com a gente o quanto antes e aí a partir daí a gente avalia se dá ainda para fazer a application esse ano com você. O aluno sendo atleta e treina seis vezes na semana precisa fazer? Olha, se você é atleta, você pode também tentar alguma bolsa esportiva. É um outro viés de trabalho. Nós temos empresas parceiras que a gente ajuda na verdade que nos ajudam nessa orientação. Então, se você é atleta e tem interesse em fazer uma faculdade nos Estados Unidos com bolsa esportiva, você pode nos procurar que a gente pode encaminhar para a bolsa. Acabei de descobrir o programa, sou estudante do segundo ano do ensino médio, estou um pouco desesperançoso. O programa é válido para a multigestão no final do ensino médio? Sim, Henrique, com certeza. não fique desesperançoso não, por favor. Segundo ano do ensino médio ainda dá para fazer bastante coisa, inclusive. Se o aluno estiver com garra, com vontade, dá para a gente fazer um potencial aí de curva de crescimento muito bom nesse finalzinho de ano, aproveitar as férias, começar curso de SAT, dá para fazer realmente um ótimo programa. Então, entre em contato com a gente, marque uma conversa sem compromisso nenhum e aí a gente avalia o seu perfil e traça aí um melhor plano junto com você. Então, dá para fazer sim, sem problema. Vou colocar aqui o nosso WhatsApp para você que aí você pode mandar uma mensagem direta para a gente. É, Davi, voltando nessa questão do esporte, se você é atleta de alto rendimento, é o esporte a sua grande atividade extracurricular. Então, é nisso que você vai continuar se dedicando porque inclusive se você tiver, se você for com bolsa esportiva, o seu vínculo inicial e de entrada é pelo esporte. as diferenças principais entre faculdades dos Estados Unidos e da Europa. São muitas, viu? A gente teria que, na verdade, fazer um webinar sobre faculdades na Europa já já. Acho que a gente já fez, na verdade, deve estar aí gravado para vocês, mas são muitas diferenças, né? Desde o modelo de ensino até estrutura do campus, até valores. Então, são muitas e muitas diferenças. Tem faculdades na Europa que têm cursos em inglês, outras não, então, são muitas diferenças, tá? Mas, a gente fez uma palestra específica sobre faculdade na Europa que você pode assistir também. As atividades extracurriculares precisam estar alinhadas à minha escolha de curso, ser incoerente ter tópicos diversos. É, foi o que a gente falou, né? Assim, algumas faculdades realmente elas priorizam isso, das atividades estarem correlacionadas à sua área de interesse futura na faculdade. Mas não é uma obrigatoriedade. Se você faz uma ou duas atividades que já tenham essa correlação, ótimo, maravilha. E aí você pode fazer outras atividades que talvez não tenham a ver necessariamente com a sua área de interesse e não tem problema nenhum. Mas é legal talvez fazer uma ou duas atividades que realmente vão ter uma correlação com a sua área de interesse na faculdade. Principal diferença entre faculdades Estados Unidos e Europa, já falei, tem muitas diferenças. Então, desde estrutura, modelo de ensino, valores, morar no campus, muitas faculdades da Europa não vão ter dormitório. Então, tem muita diferença mesmo. Ano que vem estará no nono ano. Vale para investir no inglês avançado e summer camps ou jogar tênis seis vezes na semana? Depende do perfil. Se você é tenista e quer seguir uma carreira, vamos dizer assim, semiprofissional, se você já está nesse nível, jogando torneios em alto nível entre os melhores do Brasil e pretende fazer faculdade através do tênis nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o único lugar que tem bolsa esportiva, aí sim, investimento no tênis vai fazer muita diferença para esse futuro em você conseguir uma bolsa esportiva. Mas investir em inglês também é importante. Então, no nono ano, eu diria que é importante você começar a investir no inglês na parte gradual. Você não tem que fazer um intensivão, correr contra o tempo para ter o inglês de alto nível. Você pode ir aos poucos e ir investindo nisso. Estou no primeiro ano no ensino médio, joga o tênis desde os dez anos. Conta para a faculdade? Sem dúvida, Lucas. Sem dúvida. Uma ótima atividade para analisar qual o nível de tênis que você está jogando, avaliar se cabe ou vale fazer algo a mais do que você já faz em relação ao tênis. Então, sem dúvida, é algo que a gente pode considerar, sim. Bem, então, pessoal, vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham curtido, gostado, saindo daqui com alguma informação a mais e espero revê-los em um próximo encontro. Muito obrigada a todos e a todas e uma boa noite para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.